Opa, bem-vindos, eu sou o Rafa e eu queria saber quem aí jogou o primeiro Fisherman's Day of the Year e curtiu, hein? Bom, se assim como eu, que amei o primeiro jogo da franquia que era o estúdio parisiense Inner Space, se você também ficou hypado pela continuação da história do Pescador Bob, saiba que esse segundo game, o Another Fisherman's Tale, mantém o alto nível da narrativa e do gameplay. Eu já estava no clima do jogo desde o seu anúncio oficial e definitivamente ele me arrepiou em diversos momentos por aprofundar os fatos relevantes da vida do pescador e de toda a sua família. Foi uma jornada bem gratificante durante as três horas de campanha, dividida em cinco capítulos mais o epílogo, que tem como principal ponto negativo a ausência de algo que faz toda a diferença na jogatina para nós brasileiros, mas que eu conto mais para o final desse vídeo. Bem, voltando à realidade, Nina. Fazendo jus ao título, nós temos aqui mais um belíssimo conto de pescador. Você vai se deparar com histórias de piratas, navios naufragados, tesouros escondidos e locais místicos. Na pele e no ponto de vista da Nina, a filha do pescador Bob, que é o protagonista do primeiro jogo, esses contos vão de encontro com fatos relevantes da história de vida da família de Bob, de sua esposa e da Nina, em diversas épocas onde nem tudo são flores. A história é contada através de fotos, filmes, maquetes, objetos, cenas entre os personagens que aparecem na campanha, na belíssima dublagem em inglês do narrador, que possui um sotaque francês que deixa tudo mais romântico, mas ela é contada principalmente através do gameplay. Bob, emprisonado pelo capitão Kenryd. O gameplay de Another é diferente do primeiro game, mas não menos criativo. Antes, você brincava com as diferentes perspectivas e tamanhos de maquetes do farol onde o pescador morava. Agora, você passa por cenários bem extensos, utilizando movimentação livre ou por teleporte, onde a grande sacada está em poder separar os membros do seu corpo para resolver os quebra-cabeças. Mas calma, não tem nada de errado ou pesado nisso, uma vez que o nosso corpo é todo feito de madeira e cordas para dar a ideia do lúdico, o conto mesmo, sabe? Dessa forma, você vai poder lançar a sua mão longe da sua posição, para alcançar locais secretos. E a parte mais legal de tudo isso é que você vai controlar a mão à distância, como se fosse um controle remoto, bem sensível e difícil no início, mas numa clara e justa inspiração na Vandinha. Você também encontrará mãos com diferentes funções durante a jornada, como um gancho de pirata, uma pasta de caranguejo, uma mão robótica, entre outras. Mas não é só isso, você também pode literalmente lançar a sua cabeça em qualquer lugar do cenário, mudando assim a visão do ambiente e descobrindo novos jeitos de explorar, se tornando quase um jogo em terceira pessoa ou seria em segunda pessoa. Ainda sobre o gameplay, o Another é um game que dá para jogar tranquilamente sentado, utilizando giro livre ou por graus. Você só precisa tomar cuidado com a possibilidade de causar sinetose, pois ele possui um capítulo inteiro que se passa embaixo d'água, com você nadando, seja fazendo um movimento com as mãos ou ainda usando o teleporte. Para tentar melhorar o seu conforto, existe a opção de incluir a vinheta, que são as bordas pretas que limitam um campo de visão. Com a Another possuindo cenários infinitamente maiores que o primeiro game, eu achei que graficamente ele distou em alguns aspectos. Por exemplo, a garagem da Nina é muito bem feita e detalhada. Já a superfície da água do mar é bem simples e artificial em momentos que aparece em o barco do Bob. Claro que o jogo tem um estilo visual bem cartunesco, bem desenhado e charmoso para dar ainda mais a ideia de estarmos dentro de um conto. Mas mais detalhes de textura, de iluminação e de sombras seriam bem-vindos. Olha, o jogo fica feio mesmo lá para o último capítulo, viu? Onde entramos num lugar específico para vencer um chefão, que eu não vou citar qual é para evitar spoilers, que é bem colorido, mas feio de um modo geral, hein? Claro que nessa altura do campeonato da realidade virtual a gente quer ver visuais de encher os olhos, mas ainda assim esse problema não é algo que tira o brilho da narrativa e do gameplay. E como eu citei no início do vídeo, o principal ponto negativo que vai afastar muitos jogadores brasileiros dessa história é a ausência de legendas em português. Infelizmente não tem como acompanhar os desfechos dos contos sem entender bem o inglês ou o espanhol, além de outros oito idiomas disponíveis. Bora cobrar a inclusão do nosso idioma nas redes sociais do estúdio lá, galera? Com tudo na balança, eu recomendo demais o Another Fisherman's Tale se você curtiu o primeiro e quer ter uma nova experiência à altura. É uma jornada livre de bugs, que infelizmente não tem nenhum fator replay da campanha, não possui ao menos coletáveis ou diferentes tomadas de decisões para a gente voltar atrás em algum capítulo, não utiliza a maioria das funções exclusivas do PSVR 2, nem troféu de platina ele oferece. Então, se você puder dividir a compra com um amigo, é um indicado a se fazer. E melhor ainda se vocês criarem uma conta específica para poder passar para frente depois de zerar. Mas a combinação da narrativa com o gameplay é mágica, é imersiva, é emocionante e suficiente para receber uma nota 775 com louvor. E é isso, valeu meu povo, espero que tenham curtido mais essa resenha de um jogo de PSVR 2 e até a próxima. Tchau, tchau.